Como que a gente conecta tudo isso? Primeiro, a gente tem que pensar no cenário mais real, né? Então, o cliente, ele chega numa clínica pra quê? Pra fazer uma consulta. Mas, nesse caso de veterinário, ele que vai passar na consulta, então eu tenho que ligar o cliente com a consulta? Não, o cliente, ele vai levar o seu animal na consulta. E depois vocês vão entender melhor que esse é o cenário mais correto e o porquê não daria certo a gente conectar o cliente com a consulta. Por mais que o cliente, né? Que é o dono desse animal, ele vai pagar pela consulta, ele vai entrar lá junto com o animal. Mas quem vai... As informações que a gente precisa guardar não é do cliente. O cliente, ele só... Tá vendo que o cliente só tem o cadastro do cliente? Agora, o animal, não animal, eu tenho a informação das consultas e dos exames realizados nesse animal. Os medicamentos fornecidos nessa consulta para esse animal. O veterinário que examinou o animal. Então, tem tudo relacionado com o animal e não com o cliente. Por isso que eu conecto o cliente com o animal e aí o animal com a consulta. Então, a consulta, ela vai gerar medicamentos. Tá? E a consulta vai gerar exames. Aqui é um pouquinho... Até queria falar... Tomem bastante cuidado com essa ferramenta por ela ser gratuita. Ela tem vários probleminhas. Então, às vezes, você não consegue... Você faz uma alteração e não consegue desfazer. Então, sempre utilize isso aqui, ó. Pra você desfazer ou refazer. Nunca faça o Ctrl Z, tá? Aqui. Que não vai funcionar e pode até estragar. Então, tome bastante cuidado. E depois a consulta, né? A mesma coisa que eu estava falando. Então, o veterinário, por mais que o dono vai entrar lá dentro, ele vai examinar o animal. Será que eu vou ligar o veterinário com o animal? Essa dúvida pode surgir, né? Mas não. A gente está falando de um veterinário que ele atende uma consulta. E essa consulta, quem vai passar é o animal. Tá bom? Agora, vamos começar a fazer as cardinalidades, tá? Pensa assim comigo, ó. Por mais que eu tenha deixado pronto pra vocês, explicado. Na hora que vocês forem tentar fazer sozinhos, não cheguem a esse cenário. Não se preocupe. O importante é você tentar ligar ali tudo que você acha que tem que ligar. Depois, a gente vai fazer algumas técnicas que eu vou mostrar aqui pra validar se essas ligações estão corretas ou não. Então, por mais que você não chegue nesse pensamento, você fala assim, Ah, é fácil você explicando, mas na hora que eu vou fazer, não consigo. Não tem problema. O importante é você tentar. Então, tenta ligar aquilo que você acha, nem que você ligar errado. E aí, conforme aqui a nossa aula, eu vou mostrar pra vocês as técnicas pra você garantir que todas as ligações estão corretas, tá? Vamos fazer então agora, a gente já fez as ligações aqui, vamos arrumar, né? Ajustar essas cardinalidades. E vou mostrar pra vocês uma forma de fazer isso muito simples, porque eu sei que essa é a parte mais difícil quando você está aprendendo modelagem de dados, tá? Então, eu já tive essa dificuldade e muitos que estão aprendendo têm essa dificuldade de saber, né? Como que eu relaciono, como que eu coloco esse N aqui, esse zero, como que eu faço essa leitura. Na verdade, a maior dificuldade é na leitura. Então, eu vou mostrar pra vocês uma técnica que não tem erro, tá bom? Ó, primeiro, como que funciona a leitura antes da técnica? A gente vai pegar o cliente, né? A gente vai escolher aqui uma entidade e a gente vai pegar ela e vai relacionar com o animal. Então, você faz assim, ó. O cliente, ele pode levar nesse veterinário, né? Nessa clínica, que é o cenário que a gente está trabalhando, ele pode levar quantos animais? Então, você faz esse desenho aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês. É como se fosse uma seta. Então, você vai fazer esse desenho aqui, ó. O cliente, ele pode ter quantos animais? Entendeu? O cliente pode ter quantos animais? Aqui a gente tem o mínimo e o máximo. Então, o cliente, ele vai no veterinário, ele pode ter quantos? Aqui já está errado, ó. Então, a gente já vê que um cliente, ele, pra ele ir nessa clínica, ele não vai lá sem um animal. Ele tem que levar um animal. Então, ele tem que ter no mínimo um e no máximo um. Ou não? Não. O cliente, ele pode levar de um a muitos animais. Então, o que a gente consegue alterar, ó. Ajustar de um pra muitos. Então, ele é obrigado a levar um animal nessa clínica e ele não está limitado a um, né? Que é o caso de um, um. Que é esse aqui, ó. Se eu colocasse aqui, eu diria que... Aqui. Eu diria que ele está limitado a levar apenas um. Não. Mas ele pode levar no mínimo um, o máximo muitos. Beleza. Aí, você faz o contrário. Então, você vai falar assim, ó. O animal que está indo nessa clínica pra ser consultado, ele pertence a quantos clientes? Por mais que tenha lá a esposa e o marido, alguém vai ter que fazer o cadastro, né? Lá. E vai precisar ser responsável. Então, alguém vai ser responsável por esse animal. Uma pessoa só. Então, eu sou obrigada também aqui, ó. O animal ter pelo menos uma pessoa responsável por ele e no máximo um. Então, o animal, ele vai ter apenas um cliente responsável, né? Por ele. Beleza. Agora, o animal aqui, ó. O animal, mesma coisa, tá? Você seleciona, vai falar assim, ó. O animal, ele pode passar em quantas... Use sempre esse termo, tá? Quantos. Quantos pra quando você vai. E pra você voltar, você pode usar pertence. Funciona bastante, não em todos os cenários, mas a maioria deles. Então, o cliente, ele tem quantos animais. Esse animal pertence a quantos clientes, tá? Então, quantos e pertence a... O animal, ele pode passar em quantas consultas? Várias. Ele não tá limitado a uma consulta. Ele pode ir num dia e depois no outro. Então, aqui, ó. A gente vai colocar um pra N. Então, o animal, ele pode fazer um vírgula N, não um pra N. Um animal pode ter aqui, né? Participar de várias consultas. Agora, essa consulta, aí que vai confundir, ó. Pra muitos, isso confunde. Deixa eu só tirar um print melhor aqui. Ó, aqui que pega, ó. A consulta pode ser passada, né? Essa consulta que tá sendo realizada pode ter... Pode pertencer a quantos animais? Aqui pode ser que você fale muitos. Então, o animal pode participar em muitas consultas. E uma consulta pode ser feita para muitos animais. Errado. Agora que eu vou mostrar a técnica pra vocês. Isso vai se aplicar a tudo, tá? Sempre que vocês forem fazer essa... Esse pensamento, né? Que eu expliquei. O que vocês vão fazer? Vocês vão pensar o seguinte. A minha entidade, eu vou cadastrar, por exemplo, aqui o cliente. Eu vou cadastrar quantos clientes? Não vai ter vários clientes? A Maria, o João, o Fernando, a Carla. Então, pensa assim. Eu tenho vários dados que vão ser depois cadastrados, né? Com o insert into na tabela. Então, são vários dados. Pra eu fazer essa leitura, tanto de um lado quanto pro outro, o que eu vou fazer? Eu sempre vou pegar uma unidade. Vou pegar um carinha aqui, ó. O João. Então, você tem que ter uma mente muito criativa. Você vai falar assim, ó. Você vai falar, o cliente pode ter quantos animais? Mas, você vai falar o João. Então, você pegou uma unidade desta entidade que pode ter várias unidades. Então, o João, ele pode ter quantos animais? Aqui, nesse lado, você não fala, pode ter um animal tal. Não, você vai falar, um cliente pode ter quantos animais? O João pode ter quantos animais? Ok. Agora, o animal, quando você for fazer a leitura, você vai fazer a mesma mentalidade. Então, você vai pegar aqui, ó. A entidade. E você vai pegar uma linha. Quantos animais podem ser cadastrados aqui? Vários, né? O Bob, a Luna, né? Enfim. Você vai pegar uma unidade. Então, eu vou pegar aqui a Luna. A Luna, ela vai pertencer a quantos donos? Entendeu como essa leitura fica mais fácil? Aqui, de cara, a gente já identificou como que faz essa leitura. Porém, há situações como essa da consulta, que a gente só vai conseguir ter exatidão nas cardinalidades, que é o mais importante na parte de você estruturar todo o banco, são as cardinalidades. É fazendo essa leitura. Aí não tem erro. Então, olha só. Vamos tentar agora fazer novamente aqui. Meu animal, ó. O meu animal, que animal? A Luna. A Luna, ela pode participar, né? Ir em quantas consultas? Muitas. Só que a gente já fez, né? Agora, vamos fazer ao contrário. A consulta. Aqui a gente já fez. Agora, aqui a consulta. Como que eu pego uma unidade da consulta? É algo mais... Não é uma pessoa, não é um objeto. Uma consulta é algo. Como que você vai fazer? Quando é assim, quando você não consegue pegar uma unidade, né? Conseguir visualizar isso bem claro. Sempre procure uma data. Aqui, ó. Data. Ou algo que deixa aquilo único. Então, a data... Eu não vou ter quantas... Aqui eu não vou ter várias datas, né? Então, eu vou ter a consulta que foi realizada no dia 1. A consulta que foi realizada no dia 1 às 3 horas, às 5 horas. A consulta realizada no dia 2, no dia 3, dia 4. Aí eu tenho uma unidade. Então, aqui, ó. Eu vou pegar uma consulta específica. Então, vamos imaginar uma consulta que aconteceu no dia 1 do 1 de 2023. Peguei essa consulta. Essa consulta pode pertencer... Pertencer, ó. Aqui é quantos e aqui é pertencer. Essa consulta pode pertencer a quantos animais? Agora ficou fácil. Então, uma consulta que aconteceu numa hora específica vai pertencer a um animal só. Então, agora você conseguiu entender que aqui, na verdade, a gente não tem um relacionamento N para N. Mas sim 1 para N. Isso aqui, gente, é muito importante, tá? Isso aqui clareia muito. E eu tenho usado essa técnica que me ajuda muito. Fora outras técnicas que no decorrer dos exercícios aqui que eu vou apresentar para vocês, eu vou mostrando aos poucos. Tem várias coisas que você não acha, tá? Em lugar nenhum. Vamos lá. Bom, então, o animal pode ter ali, pode participar de muitas consultas. Essa consulta vai gerar quantos medicamentos? Aqui fica fácil, né? Uma consulta pode gerar muitos medicamentos. E esse medicamento? Vamos pegar uma unidade do medicamento aqui. Vamos pensar no medicamento... Eu não sei medicamentos de animais, tá? Vou falar o dipirona aqui, então. O dipirona, ele pode... Esse medicamento dipirona, ele pode ser indicado, né? Pertencer a quantas consultas? Muitas. Então, pode ter muitas consultas que vai ter essa medicação. Então, vou colocar N aqui. Então, aqui sim eu tenho um relacionamento N para N. E quando é N para N, o que acontece? Isso aqui tem que virar, aí você vai clicar aqui em transformar uma entidade associativa. Então, pronto. Uma consulta que aconteceu lá no dia 1 do 1 de 2023, ela pode gerar quantas medicações? Várias, ó. De pelo menos... Aqui, ó, a gente pode colocar zero, que é o mais correto. Por quê? Porque uma medicação não obrigatoriamente vai ser medicada numa consulta. Pode ser que passe na consulta e não precise de medicação. Então, o mais correto aqui é ter, nesse lado, ó, uma consulta vai gerar de zero a N medicamentos. Agora, o medicamento, ele pode ser gerado aí sim, pelo menos uma consulta, 1,1. Exame, mesma coisa, tá? Mesma coisa, ó. A consulta pode ou não gerar de zero a muitos. Então, aqui vai ser... Vamos permanecer aqui com zero a N, ó. Uma consulta pode gerar muitos, muitos exames. Então, aqui, novamente, a gente vai ter uma entidade associativa. Por quê? Porque o exame, lá, vamos pensar em uma unidade aqui. Ah, tem tomografia, tem raio-x. Então, vamos pegar a tomografia. Peguei uma unidade. Essa tomografia, ela pode pertencer, né, a quantas consultas? Várias. Então, a gente tem aqui, ó, aqui vai ser um, né, que eu vou, pelo menos uma. Então, a gente tem relacionamento N para N. Agora, o veterinário, ó. O veterinário, ele pode, é... Aqui, ó, vamos pegar, para vocês visualizarem. Um veterinário, vamos pegar um veterinário específico lá, vamos pegar uma unidade. A gente tem o João, a Maria, o Carlos. Então, o veterinário João, ele pode fazer quantas consultas, né, atender? Quantas? Muitas. Agora, a consulta realizada na data tal, ela vai pertencer a quantos veterinários? Um. Por mais que possa ter mais enfermeiros lá, um veterinário vai ser responsável por aquele atendimento. Então, a gente tem o relacionamento 1 para N. Então, um veterinário pode ter, no mínimo, um, máximo, várias consultas. E a consulta vai sempre pertencer, obrigatoriamente, a um veterinário que atendeu. Certo? E aí, a gente fechou o nosso desenho. Agora que você fez isso, né, pensando que você fez isso sozinho, sem que eu te explicasse. Pode ser que você chegasse a um cenário diferente. Como que nós vamos validar que tudo isso funciona? Agora eu vou mostrar para vocês outras duas técnicas que eu utilizo para garantir que a estrutura está correta. E aí, a gente fechou o nosso desenho.